Hora de Brincar! Olá, criançadinha do Três Palavrinhas! Chegou mais um Hora de Brincar! E hoje, vamos brincar com as cores. Tenho aqui um copo com a cor amarela e um copo com a cor vermelha. E aqui, uma ordem das cores. Vou distribuir esses copos e você já vai entender a nossa brincadeira. Vou começar com a cor vermelha. O que vamos fazer? Colocar a cor vermelha no primeiro copo. Vamos lá! Muito bem! Agora, coloquei a vermelha. Agora, vem a cor amarela. Vou colocar o amarelo no segundo copo. Muito bem! Coloquei o amarelo. E agora, que cor você acha que eu coloco? A vermelha. A vermelha. Muito bem! Vamos seguir a ordem das cores. Muito bem! Você entendeu a brincadeira. Vamos seguir a ordem das cores. Agora, qual cor você acha que eu coloco? Amarelo! Muito bem! Vamos relembrar, então? Coloquei o vermelho, amarelo, vermelho, amarelo. Qual cor você acha que eu vou colocar nesse copo? Vermelho! Vermelho! Muito bem! Vamos seguindo a ordem das cores. Coloquei o vermelho. E o nosso último copo? Vamos colocar aqui... Qual cor? Amarelo! Prontinho! Conseguimos fazer toda a nossa ordem das cores. Vermelho. Amarelo. Vermelho. Amarelo. Vermelho. Amarelo. Muito bem! Conseguimos! E aí, gostou da brincadeira? Olha que legal! Temos aqui outra ordem de cores. Agora são três cores. Amarelo. Vermelho. Azul. Amarelo. Vermelho. E azul. Vou colocar, então, o amarelo no primeiro copo. Amarelo. Vamos colocar, bem aqui. Amarelo. Prontinho! Depois do amarelo. Vou colocar, ó. Vermelho. Isso mesmo! Colocando aqui... O vermelho. Amarelo. Vermelho. E agora? Que cor é essa? Amarelo. Vermelho. Qual cor vou colocar no próximo copo? Isso mesmo! Isso mesmo! Você acertou! Vamos colocar o azul. Depois do azul... Vamos colocar o amarelo. Muito bem! Coloquei aqui o amarelo. Agora... Vou colocar no próximo copo... O vermelho. Prontinho! Coloquei o vermelho. E agora? Qual cor eu vou colocar nesse copo? O azul? O amarelo? Ou o vermelho? O azul? Muito bem! Você entendeu a nossa ordem de cores. Amarelo. Vermelho. E por último, o azul. Muito bem! Conseguimos seguir a nossa ordem das cores. É isso aí, criançadinha. Esse foi mais um Três Palavrinhas, Hora de Brincar. Inscreva-se no nosso canal e vamos louvar ao Senhor juntos! Até a próxima! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!